E aí, minga, pra você saber se a neguinha tá passando fome aqui, ó, pra você ver aqui, ó, aí, ó, eu tô passando fome mesmo, você tá vendo, minga, o Luca disse, mãe, a Jesus tá tão magra, tá passando fome lá, tá aí, ó, você tá vendo aí, quase um quilo de mistura aqui, ó, é porque tá passando, é porque tá passando fome, é bichinha, você tá vendo aí, né, é mostra, depois você mostra esse vídeo pro Luca, o Luga, né, o Luga, pro Bizeca, tá aí, ó, a comidinha dela aí, ó, desde quando eu passo fome, só pra vocês assim, tá aí, tá aí, Luca, a Jesus tá passando fome lá, ó, aí, é linguiça com frango frito, tá vendo aí, né, minga, a, 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 a fome dela aqui, ó, a fome é a fome pra comer muito aqui, ó, tá vendo, né, então, um abraço, minga, fica com Deus, você, o Nautinho e todo mundo aí, viu?